Música Aflito e triste coração Deus cuidará de ti Por ti opere em sua mão Que cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti O que o mister te pode dar Quem cuidará de ti Nos braços teus te sustentar Pois cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Em cada dia proverá Em cada dia proverá Sim, cuidará de ti Em cada dia proverá Obrigado.